Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? A Milka Júnior aqui para mais um vídeo no canal Trilhas e Morros. Hoje nós estamos na área de Interlagos, hoje nós estamos para fazer 11 quilômetros, 12 quilômetros por aí, 11 e pouquinho, mas trocando piso, não é? É importante a gente trocar piso, a gente vai sair do asfalto para areia, da areia para estrada de chão, estrada de chão de novo para o asfalto. Enfrentar alguns morros que tem por aí na rodovia, tá? Essa rodovia que passa é uma rodovia chamada Rodossol, é uma rodovia que liga Vila Velha a Guarapari, tá? E nós estamos aqui hoje para fazer 11 quilômetros, nosso ponto base sempre aqui na Doce Minas, porque é uma lanchonete muito boa, fica no meio da rodovia e dá para a gente fazer um lanche depois do treino, tá? Então é muito importante isso, é muito importante que a gente faça um lanchinho depois do treino, porque a gente vai estar bem, bem cansado, tá? Então o treino hoje é esse, nós estamos aqui como falei na área de Interlagos e a gente vai fazer um treino super legal, super bacana, um treino divertido, a equipe toda vai estar aqui, tá bom? Lembrando a você que se não é inscrito em nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, clica na sinetinha para receber nossas atualizações, porque o YouTube não vai te entregar nossas atualizações caso você não tenha clicado na sinetinha, tá bom? Já é inscrito? Não tem problema, dá um like nesse vídeo e outros vídeos no canal aí que a gente está cheio de vídeo novo. Não é membro? Então tá, seja membro, clica no botãozinho aí embaixo, veja seus benefícios e ó, venha para a nossa comunidade, tá bom? Então a gente vai voltar com vocês lá de dentro, tá? Lá de dentro deste treino maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t aquela ponta, pra depois subir, pra pegar as falas e retornar, viu né, depois vocês falam que eu falo demais, a gente põe muita areia, muita, pra poder o organismo se adaptar ao terreno de trilha, bora, fica com esse mar lindo. Muito bem, saindo lá da areia, pegamos o asfalto pra voltar pra Doce Minas, é um chão, tem chão pra caramba, mas vamos lá, devagar, não tá sol, mas tá um mormaço gigante, tá bom, lembrando, tá pessoal, sempre que vocês forem fazer um treino grande desse, ó, mochila de hidratação, tá bom, é mochila com hidratação, a minha mochila, uma bolsa de primeiro socorro, tá bom, vambora, 9.350, olha só, eu fiz uma coisa que eu não vou sugerir a vocês com o espaço, eu saí pra fazer uns quilômetros, e aí, tem um pessoal no grupo que faz 16 e 18, certo? Aí que eu fiz, eu vim acompanhando o pelotão, aí eu optei, optei pra virar pra esquerda e seguir pros 16, vocês, mas eu não aconselho a você, que é iniciante, fazer um troço desse, por quê? Porque são 5 quilômetros a mais, então, 5 quilômetros de morro, no meu caso, tá bom? Então, lembrando que eu trouxe 1 litro de água, 2 flacoletes de 500, então, tinha que controlar a água, tá bom? Então, não aconselho que faça isso, se o treino é 11, vai pra 11, eu virei pra 16, mas não é aconselhável fazer isso, você pode quebrar, tá bom? Vambora, tem muito chão ainda, ainda eu vou subir agora a ladeira do cemitério. Porra, cara, chique, agora sim, chique, botando ordem no grupo.